O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, reforçou a ideia de que a União Europeia tem a porta aberta para um acordo de associação com a Ucrânia, mesmo com dirigentes que reprimem violentamente os cidadãos. Temos dois tipos de interlocutores do governo, que representam o país, e também os opositores, que também fazem parte da nação. Se deixar a porta aberta, tem que deixar aberta não apenas para uma parte, mas para as duas. E na opinião do enviado da União Europeia para a Ucrânia, hoje temos um presidente democraticamente eleito, e o seu termo inspira em 2015. Não podemos dizer, como políticos sérios ou parceiros sérios da União Europeia, que não aceitamos esse mandato. Entretanto, os três presidentes ucranianos do pós-União Soviética anunciaram o apoio aos manifestantes antigovernamentais. São eles Leonid Kuchma, Victor Yuchenko e Leonid Kravchuk.